Nós vamos voltar agora a falar sobre o caso do feminicídio que aconteceu na cidade de Souza, no Sertão do Estado. Aquele caso que nós mostramos que aconteceu ontem. Essa adolescente de 17 anos teria sido assassinada pelo homem com quem ela vivia aproximadamente dois anos. A notícia boa é que esse suspeito foi preso agora há pouco. E nós vamos falar por telefone com o delegado Ilan Milton Simplício, que estava acompanhando de perto essa história. Então, boa tarde, delegado. Onde o suspeito foi encontrado? Boa tarde, carinho. Eu não vejo bem. Desde ontem, no momento em que aconteceu o crime, que ele foragiu, quando a polícia dirigiu ao local para fazer os procedimentos de prática, ele foragiu de local. Incessantemente, o grupo Tático Especial aqui de Souza, a Polícia Civil, bem como a Polícia Militar, realizaram várias buscas na área, né? E naqueles pontos é que iam chegar nas informações onde ele poderia estar escondido. Então, à madrugada toda, a Polícia Militar e a Polícia Civil passaram a aceitar uma diligência no sentido de localizá-lo. E hoje de manhã, ele não aguentando a pressão, ele resolveu negociar através da advogada para se entregar. Então, ele se entregou, está sendo lavado o autobusão em flagrante, o flagrante continua. E no momento, ele está na delegacia de homicídio aqui da cidade de Souza, sendo autobusão em flagrante, por crime de feminicídio e pelo crime de travo de drogas, já que também lá na casa, onde aconteceu o feminicídio, foram encontradas várias, na certa quantidade, pedras e craques, caracterizando assim a comercialização do travo de drogas naquele ponto. Lá funcionava também uma boca de fumo, né? O senhor sabe falar sobre o motivo que ele teria alegado para matar essa adolescente? Não, ele não fala, ele resolveu permanecer calado no interrogatório dele, que é um direito dele, permaneceu em silêncio e só de responder em juízo. Então, aparentemente, como a lei funcionava uma boca de fumo, ele também era enjoado, além de vender, ele também se drogava. A gente não tem a certeza ainda da motivação. Era uma jovem de 17 anos e ele com 20 anos de idade, no caso, jovem, né? Mas já envolvido com o travo de drogas e com outros tipos de crime. Tanto é que ele já tem antecedentes pela prática de crime de roubo aqui na cidade de Souza. Ele não é sequer aqui da cidade de Souza, tá? Ele está por aqui com o Souza, mas ele é residente na cidade de João Pessoa. Qual foi a cena que a polícia encontrou no local do crime? Tinha sinais de luta corporal? A vítima estava bem machucada? Como é que o senhor pode descrever essa cena? Quem vai decidir realmente os detalhes da situação do corpo é a perícia e o exame método legal. Mas, assim, em princípio, ela foi alvejada por um disparo de uma arma de grosso calibre, que a gente chama de espinara calibre 12, com um tiro, provavelmente muito aproximado do tiro, que atingiu a região do abdômen dela. Então, dificilmente a gente escapa de um tiro desse. É uma arma de grosso calibre e na região onde o tiro atingiu, realmente, ela praticamente desfacela toda a parte do corpo que é atingida por um tipo de munição de calibre 12, né? Raramente a gente escapa de um tiro desse. Ela não tinha chances de sobrevivência, né? Isso, doutor. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Tambaú da Gente, parabenizar o seu empenho em capturar esse homem, que já tem antecedentes criminais e agora cometeu mais um crime aí absurdo. O senhor que é extremamente atuante aí na área do sertão. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Então, tá aí, a gente acabou de receber a informação do delegado Ilan Milton, que estava acompanhando de perto essa história, a boa notícia de que esse homem criminoso, e eu posso dizer sem dúvidas perigoso, que agora está preso e vai responder pelo feminicídio, por ter matado a adolescente de 17 anos com quem ele vivia, além do tráfico de drogas, pela quantidade de drogas que foi encontrada dentro da casa. Agora a gente...